Eu acho que é a maior traição de todas, pelo menos no mundo ocidental, a traição mais lembrada de todos, que é a de Judas por Cristo. Por isso que eu costumo dizer que traição só te trai quem é muito próximo de você. Não existe traição de uma pessoa que você é um colega, que você vê eventualmente. Porque se é uma pessoa que não é íntima, você não pode falar de traição quando essa pessoa te decepciona. Você pode até falar de uma frustração de expectativa. Mas a traição, ela implica em ser alguém muito próximo. E tem uma coisa que eu acho muito importante, assim, Judas era muito próximo, era um dos 12. Você vê que ele faz um banquete, né? Eu digo que Cristo foi o primeiro masterchef, que fez um banquete para 12 pessoas. E esse banquete ainda é reverenciado até hoje. Cristo sabia da traição de Judas, sabia que ia acontecer, mas não deixou de comer e usufruir daquela refeição poêmica. Quem vai te trair, come com você. Quem vai te trair, tá muito próximo. Ou divide a cama, ou divide o trabalho, ou divide as angústias, ou divide os sentimentos. Isso é o peso da traição, né? E por que que dói tanto, Bia? Eu acho que tem uma questão da traição, que tem uma dor, que é uma dor pela perda do outro, ou pelo que você imaginava que era o outro, né? Porque, assim, você para ter, se dizer, este é meu amigo, ou este é meu marido, ou este é meu companheiro, ou essa minha esposa é minha companheira, você assume perante você e a sociedade que aquela pessoa tem atributos para estar com você. Atributos para ter atributos de caráter, especialmente. Então, quando você detecta uma traição, seja ela no trabalho, seja ela na vida afetiva, na família, você primeiro toma o choque de estar perdendo aquela pessoa que você imaginou que era diferente. E segundo, que você também está perdendo o seu conceito do que é fidelidade, lealdade. Porque se você tinha aquela pessoa como uma pessoa fiel e leal, a partir daquele momento que você detecta isso, você vai ter que rever. Tipo assim, foi você que pensou errado ou foi a pessoa que agiu errado? E a gente, quando tem uma intimidade com alguém, ou tem um amor, um carinho, a gente tende a idealizar as pessoas. Isso é do ser humano, não tem como. E às vezes a gente não consegue detectar coisas que as outras pessoas não tão íntimas veem. Porque os que não são íntimos, eles estão desprovidos dessa visão que o afeto, que a intimidade traz. Então, isso é comum acontecer. E por que dói tanto? Dói porque a gente não quer abrir mão de admitir que a pessoa não é exatamente assim. E que a nossa amizade, a nossa lealdade, não era do jeito que a gente imaginava. Então, é hora de rever os conceitos, quando a gente detecta isso. E é hora também de a gente parar e falar assim, não tem ser humano perfeito. Então, a gente tem que parar também de idealizar tanto as pessoas e ter uma visão mais ampla das imperfeições humanas. A traição não é um atributo exclusivo de sociopatas, não é de borders ou de psicótipos. Não tem uma característica. Não existe. A traição é algo que está na índole, eu diria, do ser humano. A questão é, a gente vai traindo menos, a gente vai amadurecendo e vendo que a gente já não disfarça, a gente não cria um personagem para mostrar para alguém, a gente passa a ser a gente mesmo. Então, eu acho que a questão da traição, ela é característica do ser humano e principalmente é mais um atributo da juventude ou do não amadurecimento. O não amadurecimento. E aí, cria esse conflito, porque quem trai, em geral, cria um personagem que dá para o outro e quem é traído acredita nesse personagem. Então, eu acho que, no fundo, a gente tem que trazer a questão, se eu estou amadurecendo, eu tenho que ser mais quem eu sou. Se eu não amado ou não, né? Ou vai me amar quem vai me amar. Ou então, tem gente que vai me odiar porque eu sou exatamente como eu sou. Então, no fundo, a traição, você às vezes se deixar trair, tem muito a ver com um pouquinho de vaidade. O traidor, ele monta a sua traição para executá-la. E isso dói mais, porque dá um grau como se fosse assim de frieza, aquilo foi preparado. Isso vale tanto para os relacionamentos afetivos, né? Uma pessoa que vai trair no relacionamento afetivo, ela começa a dar sinais, né? Ninguém pode chegar perto do celular, ninguém começa a ter segredinhos e muda. Muda a forma de vestir, muda a forma de se comportar, fica mais vaidoso ou vaidosa. Então, assim, o que dói muito é sacar que nós temos dentro da gente, o ser humano, essa coisa um pouco maquiavélica de armar o que vai acontecer. Existe a traição, ela é planejada, ela dá trabalho para ser feita, porque ela articula vários movimentos. Não sofra, agradeça, porque saiu da sua vida. E aí sai o que não é verdade. Exatamente. E fica o que é verdadeiro.